Se você, assim como eu, é do time lapiseira, então você vai amar esse vídeo. O grafite preto tradicional todo mundo já conhece. Mas você sabia que a Pilot tem na versão colorida? Eles se chamam coloreno e tem várias cores, tanto em potinhos individuais quanto assim em trio. E a melhor parte é que as lapiseiras têm a mesma cor pra combinar. Então você pode ter uma lapiseira vermelha com coloreno vermelho. Ou uma lapiseira azul escuro com coloreno azul escuro. E assim vai. Cada lapiseira pode ter o grafite da mesma cor do corpo. Isso inclusive vai facilitar na hora de saber qual é a cor de coloreno que tá dentro da lapiseira. E vamos combinar que o estojo fica lindo com todas essas cores. E o mais importante, o coloreno é apagável assim como o grafite tradicional. Total de zero defeitos. Agora comenta aqui pra mim qual cor de coloreno e lapiseira você escolheria.